Hora do telespectador, dá tempo meu diretor, que o senhor tá indo embora hoje? O senhor sai de férias ou continua como meu editor lá de imagem? Ah, vai tá no TP, olha lá. Todo jeito ele vai tá com a gente. Boa tarde, Nico. Dinei, meu amigo Dinei, olha o Dinei aqui, olha. Dinei, seu eterno amigo, com certeza, meu irmão querido. Manda um abraço pro meu filho, o Brian, olha o Brian aí, olha. Sábado foi aniversário dele, somos seus fãs, você sabe bem. Eu sei disso, amigo, eu sei disso. Deixa um abraço a toda a sua equipe do BG em meu nome, Dinei. Um beijo aí, a minha equipe diz obrigado aqui, Dinei. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu amigo, sou Isaías do Vila dos Montes. Manda parabéns pro meu bisneto, Miguel, que fez aniversário ontem. Ele mora em Santa Catarina. Que Deus abençoe todos vocês e que você continue sendo esse apresentador. Nota mil, Isaías, meu amigo, lá do Vila dos Montes. Trabalhava na Saramica e Biturusa, acredita? É, na época do rádio ele me ouvia lá, ele era assíduo. Parabéns ao Miguel. Olha, voltaram, né? Voltaram as aulas. Eu tenho uma foto, viu, Gabigol? A gente podia mostrar amanhã a foto do Henrique chegando na escola de volta. Bem animado, viu, menino? Deus é mais. Boa tarde, Nico. Me chamo Daniele. Eu também tenho uma Daniele aqui, a Dani Werneck. Olha aí, minha filha. Ela te adora. Ela se chama Esté. E o nome é forte, hein? Esté. Rainha Esté. Olha essas crianças como é que estão animadas na volta às aulas. Show de bola. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a minha netinha que hoje está completando cinco anos. Ana Júlia, abraços. Você é nota mil. É a Tereza. Beijo da vovó Tereza para você aí, Ana Júlia. Próxima. Nico Mendes. Mande um abração para todos os valadarenses que estão te assistindo. Todos os valadarenses que estão me assistindo. Onde quer que estejam, receba um grande abraço. Da Dona Osmira. Você é diferente porque o Senhor Jesus faz isso com seus filhos. Boa tarde. Viu aí, Lamoni? Vai, bobo. Você fica me perseguindo. Jesus passa a espada no seu, hein? É, que é isso? Boa tarde, Nico. Amamos esse programa. Estamos ligados no melhor programa. Minha filha já é sua fã. Aí sim, hein? Diz ela que você é muito engraçado. Ah, de vez em quando. De vez em quando a gente fica bravo também. Manda um abraço para ela. É a Mércia. Bom Jardim, Patinho, lá no BJ. Um beijo, Mércia. Um beijo, Jaqueline.